Bom dia, alegria! Rodolfo Coelho Bom, é isso pessoal, a gente vai agora descer pra tomar café Nosso segundo dia em Campinas, nós bebemos muita água E vamos descer pra tomar café porque a gente vai pra... Eu sempre esqueço esse nome Ai, depois eu lembro o nome do lugar E a gente vai pro rancho da moto Então vamos descer agora em contratozinho A gente vai tomar um café, Julinho e Nath Também estão vindo E acho que o Rafa Curte também tá vindo pra cá Não sei se ele vem pra cá ou se ele vai direto pra lá E o Rony também A gente vai encontrar o Rony lá No Rony, meu produtor A gente vai encontrar lá no rancho da moto Vamos lá Hoje eu tô em homenagem ao Gurgadias Um beijo, Gurgadias Ele disse que me deu essa camisa sem intenções Segundo as intenções Nada porque eu comprei em Malanha Princeso Olha só quem tá aqui Como é que vai? Rafa Curte E aí, velho? Já sai com a câmera na tua cara, tá vendo? É, vim jogadinho Ah, fi Pô, Rafinha, legal E aí, vamos? Vamos Tá feliz aí? Eu tô, velho Já tô aqui Até com... Bebi muita água Já tô até com o namorado Arrumei namorado aqui Combina o casal Vou tomar um cafezinho ali Vamos lá Beleza Mais um mascado pra gente tomar café Olha só É isso aí, vamos lá Mas vem cá Isso aqui não era uma CBQ antes Essa aqui é a Polêmica versus 300 E aí, velho? Beleza? Tudo bom, fi? Tudo certo Caraca, velho E essa aqui? Pera aí, bicho Que moto é essa aqui? Caraca, Rafa Caraca, velho É, tá sempre perto É, que coisa linda, velho É, tá na Lowrider Caraca, bicha Que ano é? Ela é 15 Putz, grana Bom, vou tomar um café ali E a gente volta Pra gente vir Se picar pra lá Tô indo agora pro Rancho da moto Arthur Rodolfo Rafa Curt Julinho Ricardo B Só galera Boa Rá Ela tava botando aqui Marca no piscar Pode apertar que eu tô de luva E aí? 5, ó Horário Ser pontual Bora Vocês acreditam que mesmo cortando o pezinho ainda fica alto? Tem cerveja? Tem Com gelo Eu já vi que você se apaixonou Me apaixonei E você vai trocar na chave Vou trocar na chave Vai mesmo Cara do Rafa olhando Tem cerveja mesmo? Tem cerveja com gelo Com gelinho? Tem Legal A gente vai vender lá, né? De acordo com o Nat, tem Eu ia botar No mundo de Nat Arthur, você manda Você é o líder Aí mais pra frente Já vem a represa Que é um lugar bonitão que eu falei Que é dos dois lados Da Dom Pedro Mais pra frente Em outra cidade Outra represa Também a vista é bonitona Aí vai sair na Dutra Na Dutra A gente vai pra São José dos Campos Que é a próxima cidade Vamos sair da Cari A cidade do lado É São José dos Campos E vamos pegar Tamoio Que tem uma rodovia Que é a rodovia do Rancho Já Ela é cheia de fumo Pra tratar Muito bonito mesmo Logo aí na frente Ricardo Barros Ricardo B Com a Versys Galera, Versys tem um porte Maior do que Essa B500X Bem parruda mesmo Logo atrás Aqui no Ferrolho Tá o Rodolfo Depois do Depois do Ricardo Tem o Rafa Curte Lá na frente O Julinho E na frente Tá o Arthur E eu O que que eu tô Tendo que reaprender A pilotar aqui É com esses baús laterais As malas laterais Eu tenho que ter Uma tensão maior Com os carros Na hora de Fazer ultrapassagem E retomar Se eu Fizer Uma entrada Muito perto De um carro Pode arranhar Pode bater no carro Então isso aí Já me dá Uma tensão redobrada Também muda Muda a ciclística Eu tô ainda Me adequando A ciclística Dessa moto Gente É muito Simples Não tem Não tem segredo É a mesma ciclística De um Ateneré 250 Música 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 I've been told, common tales about me I'm not sure, where they're coming from I've been told, stranger things corrupt me I don't know, what they're coming for Without me, you're getting cold And we still kick ourselves, we're standing up when it's gone Without me, the future sounds That we just don't have time to make it right It's coming up way too fast We can go, where no one knows I'm not sure, I'm not sure about this It's going down It's going down It's going down Okay, now it's going down I've got a seat of Iron 1200 It's going down, isn't it? Yes, I'm not sure I'm saying this can't be for Garupa E aí pessoal que eu tô aqui ó, olha os malacavados tudo aqui ó, quem é essa malacavadinha aqui? Quem é você? Você que colocou cerveja no meu bagageiro foi? E você que é intruso de moto clássica linda, o que você tá fazendo aqui Gaúcho? Vem te ver rapaz, só os caras, olha esse malacavado aqui ó, traidor do movimento CB500X É isso aí ó, olha gente, é linda a moto dele, é linda, só que não é uma CB E esse aqui, esse é o meu macho é? É o macho que tá dormindo comigo, Brokeback Moto Coladinho Putz, velho, outro eu fiz uma live com esse cara, ele nu no quarto, velho Gabi, ele tava nu no quarto, Gabi Bebeu o CML e já tá trocando de lado Já quer trocar de Harley pra BMW Legal, e esse aqui? Quem é você? Atuzito Sou o guia dele hoje É o guia, cara esse cara tem mais de 400 mil quilômetros nas costas de estrada, muito experiente Mas ó, hoje a gente tá indo pra um lugar que é legal Salisópolis 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 Rancho da moto Rancho da moto, só que a gente ia tomar café e ferrou Virou almoço Virou almoço Virou almoço Mas a viagem tá massa gente As pistas aqui, as rodovias são massa e muito caras Tudo aqui é caro, você dá um peido na rodovia, você paga 3 reais Oh, eu tô filmando aqui, quem são vocês? Eu sou, ela é a Desiree, minha garufa E você quem é seu malacabado? Eu sou, fala você Esse é o malacabado do Ronen Marques, meu produtor Produtor Esses lindos Simbora Corre por Eita as crianças, corre criançada Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri